Ei, cumpadre Zé do Tambor, é empresário e vaqueiro, é grande comerciante, é o livro do dinheiro, na capital João Pessoa esse torrão verdadeiro. Pois trabalhou de vaqueiro aos quatro anos de idade, na fazenda Samambaia, Santa Barra de Santa Rosa é a cidade, mas seu pai Manoel Vaqueiro quer uma celebridade. Ah, depois ele mudou-se ali do alto sertão, vem morar e vão pessoa com toda dedicação, hoje ele é comerciante, é empresário e patrão. Também mexe com o gado, que ele é extraordinário, vive dentro da pecuária nesse instante e todo horário, meu abraço a Zé do Tambor, que é vaqueiro e empresário. Hoje ele é feliz com toda dedicação, viva ao lado de Lúcia, que é a sua paixão, a mulher da sua vida, a dona do seu coração. Pois fica aqui um abraço ao grande Zé do Tambor, também para a dona Lúcia, sua mulher, seu amor, um abraço do amigo e poeta boiador. Um abraço para você, meu compadre, para a dona Lúcia, que Deus nos deu muitos anos de vida a nós. Fica com Deus, abra a corteira e manda boi, vaqueiro!